Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Encanador Sertãozinho Carlos Magserve. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, espero que esteja ajudando vocês, tá? E deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e aperte o sininho para ser notificado de novos vídeos, ok? Um grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, eu sou o Carlos Magserve de Sertãozinho, São Paulo. Hoje eu vou estar mostrando para vocês mais um vídeo que eu vou trocar o registro da parede, tá? O registro de pressão, tá? Eu já troquei reparo, troquei borrachinha, nada resolve mais, tá? Quando chega nesse ponto, você tem que quebrar a parede e trocar, tá? Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês, ok? Aí pessoal, tá? Aqui ó, vou tirar o acabamento, tá? E vou ver como é que tá a posição do cano, né? Tudo certinho. E eu já vou começar a abrir com cuidado, tá? Porque isso aqui é o seguinte, né? Esse banheiro vai ser reformado, mas vai demorar um tempo ainda. Então, a gente tem que quebrar com o maior cuidado aqui, tá? De posição certa do cano para poder quebrar o menos possível, tá? Esse é o lema de qualquer lugar que a gente vai, tá? A gente tem que procurar, quando é manutenção, que chega nesse extremo aqui, que tem que quebrar a parede, tem que se procurar quebrar o menos possível, ok? Então já já eu mostro para vocês novamente como vai ficando. Tá aí pessoal, ó. Já desmontei o acabamento, né? Agora eu vou começar a quebrar o azulejo, tá? Aí eu volto a mostrar para vocês, que eu fazendo e ao mesmo tempo filmando, não dá que não tenha ninguém aqui para filmar para mim, ok? Aí pessoal, ó. Aqui já é o adaptador, né? A rosca e cola, tá? Ó. Aí vem, ó. Outro adaptador aqui, que sobe, que é o cano do chuveiro, ó. Tá? Aí vem para a esquerda, ó. Outro adaptador aqui, tá? Que aqui é a água da caixa, né? Lado esquerdo, sempre água da caixa, tá? Já é norma. Quando você acha uma residência que está ao contrário, que foi cagada do pedreiro, tá? Lado esquerdo, sempre água da caixa. Lado direito, água da rua. Se for água quente, lado esquerdo. Se for água fria, lado direito. Ok? É sempre assim, tá? Então aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó. E quebrei com um martelete, viu? Eu não uso talhadeira e marretinha, não. Talhadeira para mim usar só se for mínima coisa mesmo, tá? E é tudo feito no martelete, ó. Tá vendo? Ó. Aí, pessoal, ó. Já cortei, né? Ó. Cortei. Aí, ó. Já está aqui no chão. Aqui, ó. Cortei um pouco mais para cima. E agora eu coloquei a luva, tá? Agora eu vou entrar aqui, ó, com um pedacinho de cano e um T chegando aqui, tá? Aí eu vou tirar esse registro aqui. Vou cortar mais um pedacinho para cá para fazer o encaixe feito um L aqui, ó. Aí ficando o lado de cá, que é o lado da caixa d'água. Ok? Aí eu volto a mostrar para vocês. Tá aí, pessoal. Então, aqui, ó, do lado direito é a rede de água da rua, né? Ó. Já coloquei o registro. Tá? Esse aqui é um registro DECA, viu, pessoal? Tá? Já aconselho vocês sempre procurar colocar registro da marca DECA. Tá? Ó. Aí entrou um pedacinho de cano. Entrou aqui no T. Mais outro pedacinho de cano. Aí encaixou aqui na luva. Ok, ó. Pode ver para vocês verem, ó. Tá? Ó. Daqui ele sobe e vai para o chuveiro. Tá? Agora está faltando o lado de cá. Tá? Então, aqui vai vir um pedacinho de cano. Vai vir um outro registro desse aqui. Tá? Aí vai vir uma luva. Bom, depois eu dou continuidade aqui. Ok? Aí eu mostro para vocês. Então, tá aí, ó. Por enquanto, é isso aqui, ó. Tá aí, pessoal. Já finalizei o encanamento. Agora até que com o nível. Ó. Tá nivelado, tá? Ó. Certo? Aqui, ó. Foi colocado uma luma de correr, tá? Porque o cano não tem como se mexer, né? Ó. Então, ficou dessa maneira aqui, ó. Certo? Aí, ó. Então, como eu falei para vocês. Da esquerda, água da caixa. E o da direita, água da rua. Tá? Ó. Vocês podem ver que o cano, ele é um pouco inclinado. Tá vendo, ó? Ele fica mais alto na direita. E mais baixo na esquerda. Tá? Então, o que que já aconteceu? Eu já comprei o registro DECA. Móvel. Você põe ele aqui, ó. Você faz assim com ele, ó. Você regula ele na posição. Para igualar um para o outro. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Agora, eu vou fechar com massa aqui. Vou testar para ver se não deu vazamento. E vou fechar com massa já. Deixando só o espaço de colocar o azulejo. Ok? Tá aí, pessoal. Já enchi de massa, tá? Ó. Aí, eu vou mostrar mais de perto para vocês, ó. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Vou ver se eu encontro uma pastilha que dá no jeito aqui, nessa medida. Vou colocar aqui provisório. Só para não ficar desse jeito. Até quando o banheiro for reformado. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Aí, ó. Não tem mais vazamento. Porque... Parecia uma piscina no banheiro. De tanta água, ficava vazando no chuveiro. Ok? Espero ter ajudado vocês, tá? O acabamento é simples, né? E... É só tirar essa proteção aqui, ó. Que essa proteção aqui... É para não deixar pegar massa. Tá? Falou, então, pessoal. Tchau, tchau.